Agora, dar a conhecer a iniciativa Negócios com História, que conta com as memórias de empresas portuguesas. É verdade, hoje vamos conhecer a tabaqueira, com um percurso notável desde 95... Peço desculpa, há 95 anos, assim é que é, em Portugal. Há muitos anos. A história de sucesso da tabaqueira vem a ser construída há cerca de 95 anos, desde 1927, altura em que foi fundada. O que eu acho que dá salentário é a transformação da tabaqueira. Tem mais sucesso do que nunca na história desses 95 anos, com recordes de produção, de exportação. E como é que isso aconteceu? Foi com a transformação da fábrica, que quando foi privatizada a tabaqueira no ano 97, exportava só 3% da produção. Hoje é uma fábrica que exporta 86% da produção. Quer dizer que, fundamentalmente, é um centro de excelência na produção a nível europeu para a Philly Morris Internacional. E isso aconteceu também pelo investimento. E a segunda parte desta transformação é uma transformação de mercado. Estamos a revolucionar o mercado de nicotina com a introdução de produtos de risco reducido, como o tabaco aquecido, Aikos, que tem muito sucesso aqui no Portugal e no mundo. Isso, fundamentalmente, nós acreditamos que é possível ter um mundo sem fumo. A que se deve este impacto na economia nacional? Nos últimos três anos, incrementamos de 300 os funcionários que trabalham para a tabaqueira. Somos já mais de 1.300 funcionários trabalhando com a tabaqueira. E a atividade econômica da tabaqueira empata 41 mil pessoas. Vem-se serviços por mais de 100 milhões de euros a 150 empresas portuguesas, metade das quais são pequenas e medianas empresas, para as quais a tabaqueira é o cliente fundamental. Diria que a atenção constante à mudança e à inovação é uma característica das empresas com maior longevidade? Sem dúvidas. Nós acreditamos na tabaqueira, na PMI, que é possível construir um mundo sem fumo, um mundo onde há alternativas menos nocivas. O melhor que pode fazer um fumador é deixar completamente de utilizar produtos de nicotina e as pessoas não deveriam começar a utilizar nicotina. Essas coisas são as que nos permitem estar a modificar rapidamente o mercado tradicional de cigarros, que é onde operava a tabaqueira historicamente. Então, vamos lá.